Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Douglas Tonelli e o tema de hoje é The 100. Hoje a gente vai fazer uma borboleta fluorescente. Na série tem essas borboletas radioativas que sofreram algum tipo de mutação devido à radiação e por isso agora elas emitem luz. As borboletas que aparecem na série são originalmente azul. Só que o azul é a cor que menos reage na luz negra, então eu resolvi fazer de amarelo, que é a cor que mais reage, justamente para potencializar esse efeito. Eu sei que vocês devem estar pensando, mas eu não tenho luz negra. E aí? Fica tranquilo, calma, 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 que eu vou ensinar para vocês uma técnica bem legal que você vai conseguir transformar qualquer luz, qualquer fonte de iluminação em luz negra. Então se você gostou da ideia, achou maneiro fazer luz negra em casa, não esquece de deixar o like para ajudar na propagação desse vídeo. A lista de materiais está aqui embaixo na descrição e se liga aí no passo a passo. Galera, vamos começar com o terrário, a gente vai fazer a base, a gente vai pegar um rolinho de fita adesiva, vai marcar, vai destacar e vai colar aqui. Já colei, agora com uma tirinha de EVA, a gente vai colar em volta aqui para fazer o acabamento. Pronto pessoal, tem que ficar mais ou menos assim. Agora você vai fazer esse mesmo processo mais uma vez, que é dois. Agora a gente vai pegar um pedaço de acetato de mais ou menos 20 cm de altura, ou você pode usar uma garrafa PET também, é só cortar a parte mais lisinha da garrafa. E a gente vai colocar nas duas extremidades assim. Depois que medir a largura, é só colar aqui atrás com fita adesiva. Tá vendo? Encaixou perfeitamente, ó. A base é essa. Agora eu vou pintar essas duas partes aqui de preto, tanto por dentro quanto por fora. Pronto pessoal, já pintei as duas partes de preto. Agora no isopor, a gente vai cortar um círculo que cabe aqui dentro. Eu já cortei e já pintei de marrom, ele tem que caber com uma folguinha, tá galera? Galera, agora a gente vai fazer os enfeites de dentro. Eu vou usar um rolinho de papel higiênico aqui, ó. Eu vou cortar ele aqui no meio. E eu vou fazendo picotes aqui meio aleatórios. Façam uns maiores, outros menores. Vou diminuir o tamanho dele também aqui. Agora é só emendar a parte de trás aqui com fita crepe. Emendei aqui, ó, com fita crepe. E aqui no meio eu vou fazer um furo. Meio aleatório mesmo. Cuidado aí com os estiletes, tá galera? Vai ficar mais ou menos assim. Eu fiz um outro menorzinho aqui. E agora a gente vai revestir isso aqui com cola quente. É só ir passando cola quente e ir espalhando. Sempre na mesma direção, na direção vertical. Aqui em volta do buraco faz mais grossinho. Aqui perto das bordas também faz grosso. Faz esse efeito nos dois rolinhos e espera secar. Olha, fiz nos dois. Os meus secaram e eu pintei de marrom. Olha como ele ficou parecendo um tronco. Agora galera, nessa base aqui eu vou colar os troncos na configuração que eu quero que fique dentro do terrário. Pronto pessoal, minha estrutura ficou assim. Sempre que for colocando elementos, vai colocando a base aqui em cima. Só pra você ter uma noção de que vai caber tudo lá dentro. Agora a gente vai enfeitar esse aqui mais um pouco. Eu vou usar uns galinhos de flores artificiais, de planta artificial que eu tenho aqui em casa. Mas se você tiver musgo aí perto da sua casa, você pode usar musgo também. Pronto pessoal, minha estrutura ficou mais ou menos assim. Então galera, eu resolvi fazer uns fungos pra colocar aqui. A gente vai pegar um pedacinho de massa de biscuit. Cortar na pontinha aqui e encaixar aqui. Eu vou fazer mais uns dois em tamanhos diferentes. Um segundo aqui embaixo. Vou esperar ele secar um pouquinho. E vou pintar de laranja. Pronto galera, os cogumelos estão pintados. Eu pintei de laranja e dei uma esfumaçada com um branco nas pontinhas. O nosso cenário tá pronto, agora a gente vai colocar ali dentro do terrário. Se alguma coisa lá dentro não ficou no formato que você queria, é só dar uma ajeitadinha com o palito. O terrário tá pronto, agora a gente só precisa fazer a borboleta. Galera, aqui na minha cidade não tem acetato fluorescente, então eu vou usar pet. Alguns refrigerantes ou energéticos tem a garrafinha fluorescente. Então eu tô usando um deles aqui. E vou recortar só essa parte lisa aqui. Se você não conseguir garrafa fluorescente, você pode usar acetato normal e pintar com tinta fluorescente, que dá o mesmo resultado. Vou pegar a borboleta que eu deixei no molde disponível pra download. Você vai escolher o tamanho que eu deixei várias lá. Com bastante cuidado, tá galera? A gente vai fazer o contorno da parte preta. A gente só vai pintar a parte preta da borboleta. Pronto galera, a borboleta ficou assim. Agora a gente vai recortar. Pronto pessoal, a borboleta já tá cortada. Ela ficou assim, olha só que legal. Também pintei a parte de trás e coloquei umas tirinhas de pet aqui e colei com uma fita adesiva pra fazer as anteninhas. Agora eu vou vincar aqui a asa um pouquinho aqui no corpo, só pra dar um formato. Agora a gente vai colar ela dentro do nosso terrário do formato que a gente quiser. Pronto galera, coloquei a minha borboleta nessa posição aqui. Agora a gente vai fazer a luz negra. Eu vou usar essa lanterninha de LED aqui que eu sempre uso aqui no canal. É só você pegar um pedaço de papel celofone azul e dobrar em quatro vezes. A gente precisa de quatro camadas, recortar mais ou menos o tamanho da lanterna e colar aqui. Eu vou prender a minha com fita adesiva. Agora vamos testar em alguma coisa pra ver se tá funcionando direito. Então galera, pra gente fazer o teste, eu vou usar meu organizador aqui de castelo. Porque tem bastante coisa aqui florescente. E tem coisas que também não são florescentes. Assim, a gente pode ter o controle. Apaguei a luz, eu vou aproximar aqui. Lápis de cor, giz de cera. Giz de cera ali eu só tenho três florescentes, o resto tá apagado, tá vendo? Olha os lápis de cor normal, como é que fica. Canetão florescente também só tem três, tá vendo? O resto tá apagado, só três estão acesas. Então vocês podem ver aqui que dá super certo. A gente já viu que tá funcionando. Agora com fita crepe ou fita dupla face, você vai colocar aqui na tampa. Dessa forma aqui. E a gente vai tampar. Pronto, pessoal, ficou assim. Eu vou apagar aqui as luzes pra gente ver o resultado. Pronto, pessoal, ficou assim. E aí, galera, gostaram do resultado? Achou legal essa técnica aí da luz negra? Já conhecia? Deixa pra mim aqui no box de comentários. Se você não curte a série ou não conhece a série, não tem problema. Você pode fazer o DIY assim mesmo. É só fazer algumas modificações ao invés de botar uma borboleta, botar qualquer coisa. Porque afinal de contas, a mini terrário ficou muito legal também, né? Se você quiser saber mais sobre esse DIY e ver mais fotos desse e de todos os DIYs que eu trago aqui pro canal, dá um pulinho no Instagram e na fanpage que eu tô sempre postando por lá várias fotos dos vídeos que eu trago aqui pro canal. E se você é novo por aqui e chegou através desse vídeo, eu te convido a dar uma voltinha pelo canal, olhar os outros vídeos. Se você gostar do conteúdo, se inscreve e ativa as notificações pra não perder nenhuma das novidades aqui do nosso canal. Então é isso, galera. Obrigado por me assistir. Um beijo e até o próximo vídeo.